Já está a filmar Sim, já está a filmar com inteligentes coisas que ele chama Não me deixe não Ei, Mani, não siga logo, coitadinha Obrigado Aliás, a primeira é a primeira vez que ele fez Vá lá Vá lá, Pink Pink É um ângulo diferente É um ângulo Isso, muito bom Isso, mesmo Não tem um ângulo Acho que sou mais É um pequenininho É um pequenininho É um pequenininho